A gente tira a bala da boca, faz a abertura do vídeo, bota ela aqui no canto e depois chupa ela de novo Não façam isso Olá maravilindas, uhuuus Antes de falar qual é esse vídeo, já tá curiosa né querida, mas segura tua curiosidade Porque primeiro eu vou tá pedindo tua inscrição né lógico Entra aqui no cola e daí vai ter um botãozinho escrito inscrever-se E aí do lado vai ter um sininho e aí você ativa esse sininho E você vai tá recebendo todas as notificações e tudo que eu postar você vai saber Tô vindo aqui a convite da FANESE tá bom, já queria agradecer aí a FAN tá No vídeo de hoje a gente vai trazer mais um tutorial de como fazer né uma super estrutura em fibra de vidro Partiu A gente vai dar uma preparada nessa unha na verdade né Eu já fiz o lixamento da lâmina tá Aí eu vou dar uma afastada na cutícula dela Já é o meu procedimento normal Eu quero ver bastante comentários aí hein gente Vocês falando muito sobre o vídeo Falando se já conhece o produto O produto hoje é o produto Venalisa né Inclusive né, esse produto vai tá disponível pra vocês né Na minha loja Tá, a gente já vai deixar o kit prontinho Pra você que quiser adquirir E experimentar Pode ter certeza que você não vai se arrepender Já fiz aqui a preparação né Aqui foi a parte de empurrar a cutícula A gente vai trabalhar aí com uma lixa de gramatura 100 e 180 Pra ó, abrir a porosidade né Criar ranhuras aqui nessa lâmina Eu tô fazendo com o lado 180 Que é o lado mais fino né Mais fino que eu digo que é menos abrasivo tá gente Que é o que devasta menos Ó, e aí ó, vou dar Uma alinhada aqui nessa borda livre aqui ó Música 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 Então aí, beleza, ó Limpei a cutícula, né? A gente depende, né? Dessa preparação aqui muito perfeita Pra poder realmente, né? Garantir, né? Aderência Então agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o prep, tá? Nesse caso aqui é o prep venaliza Tá? Mas a gente tá com uma falta desse prep no mercado Tá? E aí de repente no kit que vai ter na loja Vocês vão receber um outro prep Que também, né? É compatível e é muito bom O que acontece quando a unha entra, né? Nesse estado, assim, de desidratação, gente É que geralmente o produto Quando desidrata Ele meio que libera, né? Todas as moléculas de água Ele faz com que elas evaporem E agora eu vou aplicar o primer, ó Sem deixar escorrer, tá bom? É, o primer também da venaliza, ó E aí pronto, né? Como a gente vai fazer uma unha de fibra de vidro Eu já vou fazer a capa base, tá? E daí eu vou aplicar uma camada bem fininha de base coat Esse pincelzinho que eu tô utilizando aqui, ó É esse pincelzinho que é um lado pincel E aí aqui, ó Boleador Vou pegar a base coat, ó E vou dar uma pingada aqui no meio da lâmina da cliente E aí eu vou espalhar com esse pincel aqui Porque eu quero fazer o quê? Fazer com que essa base Ela penetre nessas ranhuras que eu criei, né? Nessa porosidade que eu abri Ó, maravilha Bem fininha, né? Bem esticada Estica mesmo, tá? Estica mesmo Igual esmalte, ó Empurra bem essa base coat pra dentro dessa ranhura E aí agora a gente vai fazer o quê? Preparar fibra Pra poder a gente puxar a borda livre No caso a gente vai fazer a extensão Isso aqui é um tufo de fibra de vidro, tá, gente? Vocês podem usar de qualquer marca No kit de vocês vai ter, né? Fibra de vidro muito boa Que eu gosto muito Todos os produtos, inclusive, que tem na minha loja, gente Não sei se vocês sabem, né? Eu faço questão de falar porque é uma loja de manicure, né? Mas é... O diferencial é que realmente são produtos que eu uso Tá? Que eu aprovo e que realmente eu coloco lá Eu vou ver mais ou menos, né? O que eu quero Tá? Vou tirar um pouquinho daqui, ó Porque tem muita quantidade Aí eu guardo, né? Aquele pedacinho ali que serve, né? E essa quantidade aqui vai ser o suficiente Pra eu colocar em cima dessa unha dela Vou tirar essa parte selada Vou deixar ela presa aqui na presilinha Tá certo? E ela já tá aqui praticamente pronta pra eu usar Gente, fofoca! Você sabia que agora eu tenho uma lista VIP no WhatsApp, diás? A lista VIP da Vilar nada mais é que é Uma panelinha de manicures no qual Eu informo pra vocês através da lista VIP Tudo que acontece no meu dia a dia Tudo que acontece na minha rede social Todos os lugares onde eu vou estar Ou seja, a galera da lista VIP não fica por fora de nada Quer ficar bem informada? Quer participar das fofocas? Quer saber tudo, tudo, tudo? Vem pra lista VIP E daí agora Eu vou aplicar um gel pra fazer aderência Tá? E eu vou utilizar o natural pink Geralmente o produto da Venalisa Vocês vão localizar ele, ó Aqui, ó Embora tenha uma cor aqui nesse dedinho, né? Indicativo de cor Mesmo assim não é muito bom a gente se basear pelas etiquetas, né? Porque quando a gente abre o produto é totalmente diferente Como vocês podem ver O tom é bem bonito, ó Esse produto é o produto que eu vou utilizar Pra fazer a aderência da fibra, tá? Então, beleza Vou colocar ele aqui Vou dar um leve toque aqui, ó Vou pegar uma quantidadezinha, pouquinha E daí eu vou aplicar, né? Aí agora, ó Eu vou pegar aquela fibrinha que eu separei, ó Vou aplicar Eu vou pegar aquela fibrinha que eu separei Como eu não tenho a lanterna, ó Eu vou pegar a minha cabine Vou continuar segurando E aí eu vou fazer isso aqui, ó Eu vou fixar a fibra no dedo da cliente Uma média de 30 segundinhos Agora eu vou passar na parte de cima, ó Vou deixar concluir a aderência E aí eu vou fazer a base Que é a borda livre dela Vamos fazer a borda livre dela logo Como eu quero ela no tom todo nudezinho, né? Tipo assim, rosadinho Então eu vou deixar assim, aquele tomzinho Tipo de pó de arroz, né? Gosto muito E as minhas clientes também, né? Ó, passei em cima, vou passar embaixo A parte que eu sempre trabalho mais é o canto aqui, ó Coloquei bastante gel aqui Deixei a ponta bem molhadinha, né? Eu vejo que o meu filamento tá bem molhado Vou limpar embaixo Aí eu vou pegar e vou levar pra cabine Vou deixar na cabine por 30 segundos E daí eu vou pinçar Fazer a pré-curvatura, tá? Ó, quando a gente volta da cabine A gente já pinça, né? Então beleza Agora eu vou levar pra lá, pra cabine Tá? Eu vou ver se eu ponho uma presilha E daí ela vai dar uma amassadinha boa Ó, vou deixar 15 segundos com a presilha Tá amassando bem ali a ponta E depois eu vou tirar E vou deixar direto mais 15 sem a presilha Tirei a minha presilha, ó E a minha borda livre tá bem curvada Tá vendo? Tá linda a curvatura Vamos lá, 30 segundos Esse aqui é o nude pink, né? Ele tá dizendo aqui que ele é A tecnologia UV LED, né? Que é o que a gente precisa mesmo E a referência dele, né? Vem com uma hashtag na frente 1708 Tá? Esse produto aqui é um produto pra estrutura Tá bom? Então ele é um produto forte Ele vai manter a curvatura da unha Tá bom? E vai estruturá-la por completo Uma coisa que vocês vão ver nesse produto É que ele tem uma viscosidade alta, tá? Quando a gente fala viscosidade alta Ó, se eu virar esse pote de gel Ele não se move, ó Você vai ver que esse produto Ele não sai do lugar Só se eu mantiver ele assim Por muito tempo Tá certo, ó? Vê que ele não escorre, ó Eu posso virar ele ao contrário E ele não escorre, né? Porque como eu falei pra vocês Ó, ele tem viscosidade alta Ele se mantém na mesma posição, ó E pra manusear esse produto Eu gosto de manusear com palito, ó Ó, ele é bem duro Bem grosso Vocês vão ver que é assim Ah, é um produto pesado Vou virar a unha da cliente ao contrário agora E aí eu vou manter ela aqui por uns 15 segundos Tá? Pra eu poder equilibrar esse produto E aí agora eu vou fazer a cabine Tá? 30 segundos E daí eu vou colocar a presilha Eu posso até passar um pouquinho de 30, tá? Eu vou deixar 35 mais ou menos Deixa a presilha forçando bem, ó Ele não esquenta Vocês viram a quantidade de gel que eu coloquei Se fosse outro produto A cliente não iria aguentar, né? Essa cura com essa quantidade dessa camada Ó, presilha Cabine Mais 30 segundos Como eu falei pra vocês Eu fiz 30 Olhei como é que tá, ó Deixa eu fazer o teste Pra ver como é que tá Se ela estala Estala Mesmo assim, ó Pra eu ter certeza que tá curado Eu vou fazer mais 60 Aí eu vou voltar com a presilha Eu vou fazer 60 E a partir daí eu vou limpar E começa o acabamento E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? E daí eu vou passar logo nele todo Sabe por quê? Esse produto aqui Como ele é um gel de controle Né? Pode ser que ele dê bolinhas de ar E daí ó Nas bolinhas de ar Eu ponho o primer E depois né? O top coat meio que Se encaixa dentro desses furinhos E daí ele preenche os furinhos, tá? Isso é normal de acontecer Isso acontece com qualquer gel, né? E agora a gente vai fazer o top Que o nome dele aqui é Tempered Top No caso é top coat temperado, tá? Geralmente eu espero, né? O top coat meio que se arrumar, ó Vou passar aquela bolinha, ó Do meu pincel Como eu falei pra vocês Se por um acaso eu ver que ele pode ter colado, né? Na cutícula um pouquinho Aí, ó Quando eu percebo que ele tá todo espelhado, né? Eu vou pegar e vou colocar na cabine Tá? Vou deixar 30 segundos E depois eu vou aplicar o top coat Na parte de baixo, tá? E daí eu vou fazer mais 30 segundos Na parte de baixo Depois eu vou fazer uma cura de 60 E vou, é... Encerrar, tá bom? Pra ele ficar bem espelhado Gente, então é isso, né? Gente, amei demais Mas eu tenho certeza que você também amou, né? Deixa aqui o seu comentário Falando o que você achou desse vídeo, tá? Já vou te agradecer por ter ficado aqui até o final Antes de ir embora, né? Vou tá falando pra vocês que Gostaria muito, né? Que você viesse ser um membro aqui do canal E que você nos ajudasse a realmente manter essa estrutura, né? Se der também, né? Beleza Mas se não der também Vou agradecer de qualquer forma, tá, gente? Brigadão mesmo Quando você entrar aqui no cola Você vai ver um botãozinho azul também escrito Seja membro, tá? E aí você clica nesse botão Preenche, né? A tua fichinha E aí você já passa a ser um membro Que ajuda a gente a se manter aqui dentro da plataforma Brigadão aí Deixe seu comentário Deixe a sugestão pra novos vídeos, tá? E é isso Fiquei com Deus aí Brigadão, fã! Mais uma vez, tá? E até o próximo vídeo Fiquei com Deus aí Música Tchau.